Música Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma saia longa incrível de linda Muita gente pediu esse modelinho com uma saia longa 3 marias que é feita em 3 partes Na verdade é um modelinho muito fácil de fazer, ela tem elástico na cintura então não precisa colocar zíper A costura é super simples, quem está começando a costurar pode pegar para fazer porque vai dar certo E é uma peça super versátil que dá para a gente usar de noite, durante o dia Dá para fazer com vários tecidos, a minha saia eu fiz com um crepe bem fininho Mas eu vou deixar aqui na descrição algumas observações de tecido e também medidas para vocês aí A minha aqui eu usei um metro e meio de tecido e a gente precisa também de um elástico, um elástico mais grosso O meu é de 4 centímetros na medida da cintura para colocar aqui na saia Então é isso, bora lá, que será? Música Bom gente, como o próprio nome já diz, a saia 3 marias é dividida em 3 partes E para cortar o tecido então a gente vai fazer uma continha aqui bem simples Eu vou pegar a altura que eu vou querer da minha saia e vou dividir por 3 A minha saia eu quero com 102 centímetros, ou seja, 1 metro e 2 E aí eu divido por 3 a 34 centímetros A primeira parte da minha saia vai ter essa medida de 34 centímetros mais 6 centímetros Que é para colocar o elástico e as costuras E a largura dessa parte aqui vai ser a circunferência do meu quadril mais 15 centímetros A segunda e a terceira parte vão ter a mesma altura Que vai ser aquela medida que eu achei, que aqui é 34 centímetros Mais 2 centímetros que é para fazer as costuras Para fazer a segunda e a terceira parte eu cortei 3 faixas com essa altura E elas estão na largura total do tecido Depois eu vou juntar uma com a outra e vocês vão ver como é que vai ser Eu vou começar a costura com a segunda parte da minha saia, a parte do meio E eu vou usar uma daquelas 3 faixas que são iguais Vou deixar ela na largura total mesmo do tecido Eu vou franzir ela aqui na parte de cima É só passar uma costura no ponto bem largo aí da máquina Depois eu pego a linha de baixo dessa costura E vou puxando para dar esse efeito franzido Vou franzir até dar o tamanho da primeira parte da minha saia Deu o tamanho, é só colocar aí direito com direito a primeira parte que tá lisa sem nada Com a segunda parte da saia onde eu fiz aí o franzido E aí costura no ponto reto e também no ponto zigue-zague Vamos então para a terceira parte da saia E para a terceira parte eu vou usar as outras duas faixas aqui que sobraram Eu vou emendar uma na outra, só que uma delas eu diminuí Deixei só a metade da largura, mais ou menos 70 cm Para ficar aí uma faixa inteira Eu vou unir essas duas aí pela lateral, direito com direito No ponto reto e também no zigue-zague Com a nossa faixa pronta, agora é só fazer a mesma coisa que a gente fez antes Franzido ali na parte de cima com o ponto bem largo da máquina Puxando a linha de baixo Até que essa parte aí fica do tamanho da segunda parte da saia Ficou do tamanho, agora a gente vai unir essa terceira parte com o restante que já tá pronto Colocando direito com direito e fazendo a costura para terminar o comprimento da nossa saia Agora a gente vai fechar a saia Coloca ela de direito com direito E faz uma costura aí de cima até embaixo no ponto reto e também no zigue-zague Falta a gente colocar elástico lá em cima E para colocar o elástico eu faço uma bainha bem larga aí na cintura Eu dobro um centímetro para o avesso e depois eu vou dobrar a altura que tem o meu elástico Como o meu elástico aqui tem quatro centímetros, então eu vou dobrar aí quatro centímetros Eu passei a ferro para ficar bem ajeitadinho E agora a gente costura na base dessa bainha bem larga aí Só deixa um espacinho de três dedinhos sem costurar Que é por onde a gente vai colocar o elástico depois A medida do elástico você pode medir na sua cintura mesmo Tem que ser um tamanho que vai deixar a saia bem ajustadinha Mas que não vai incomodar A gente pega o elástico, eu usei com um alfinete de segurança para colocar Você pode usar um grampo de cabelo também E aí é só colocando por dentro dessa bainha larga que a gente fez Para não perder a pontinha do elástico, o alfinete é lei no início Porque se perder a pontinha vai ter que começar tudo de novo Quando termina de colocar o elástico, une as duas pontinhas com um ponto zigue-zague Para ficar firme, coloca o elástico para dentro E termina de fechar aí o coso da saia Esticando ele e passando a costurinha onde ficou aberto Dessa forma o coso já estaria pronto Mas se deixar o elástico solto, ela acaba embolando depois Quando a gente for usar, quando for lavar a saia E para não acontecer isso, a gente vai costurar o elástico aí Para ele ficar na posição só Estica bem a cintura para o elástico ficar todo espalhado E leva na máquina de costura Fazendo uma costura um centímetro acima daquela que já tem aí Dessa forma a costura vai pegar o elástico e ele vai ficar quietinho no lugar Na hora de costurar, vai esticando o coso e passando a costura Porque assim o elástico não vai perder a função dele Para terminar a saia é só fazer uma bainha na parte de baixo Você pode conferir o comprimento da saia para ver se ficou ok E aí é só fazer uma bainha na parte de baixo Dobrando o tecido duas vezes e passando a costura no ponto reto Feito isso, a saia está prontinha Esse então foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei essa saia Eu fiquei feliz que vocês pediram que eu fizesse Porque é um modelo também que eu gosto bastante Fica bem elegante, bem arrumadinho Mas dá para usar aí também no dia a dia com a rasteirinha Uma blusa amarradinha aqui na cintura Fica super legal essa saia Então é isso, curta, compartilha o vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Me siga nas minhas redes sociais Eu espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e até logo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.